Olá a todos, meu nome é Raul Munhoz, eu sou engenheiro de aplicações da Toralex Brasil. Estou aqui junto com o Leonardo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo aqui, também sou engenheiro de aplicações da Toralex Brasil. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como desenvolver sua distribuição de Linux embarcado usando o Yocto Project. Eu falei um pouco já no webinar anterior a esse, sobre os primeiros passos com Linux embarcado, onde eu abordo conceitos bem básicos do desenvolvimento com Linux embarcado e depois, em seguida, na parte 2, de como fazer o desenvolvimento de aplicação. Hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo no tema do primeiro webinar, desse de como fazer a distribuição com uma parte mais prática. Então, hoje a gente vai, o Leonardo vai nos guiar aí em seguida em como realmente fazer as coisas. Falando um pouco da agenda, eu vou fazer uma rápida apresentação da Toralex, nada mais que 5 minutos até outros atendentes entrarem online também e não perderem o conteúdo prático. Eu vou falar um pouco sobre o Yocto Project, o que é, em uma introdução rápida. Falar sobre os conceitos do Yocto Project, falar um pouco do Toralex Build System, quais são os diferenciais ali, qual que é o que diferencia do Yocto para o Toralex Build System. Vamos fazer alguns exemplos básicos e práticos, mostrando alguns possíveis erros e erros que a gente vê aqui consecutivamente no nosso suporte. Então, todo mundo que acompanha nosso webinar, todo mundo que acompanha nosso material e manda pergunta, é sempre interessante acompanhar, porque você pode realmente ter um erro parecido com outros clientes. E vamos abrir uns 10 minutos para perguntas e respostas. Falando um pouco sobre a Toralex, a Toralex é uma empresa suíça que foi fundada em 2003. Ela trabalha com um conceito um pouco diferente dos outros vendedores de componentes eletrônicos. A Toralex usa escritórios globais, ou seja, ela, ao invés de usar uma cadeia de distribuição pronta, ela fez sua própria cadeia de distribuição com escritórios em cada continente. Então, há 3 anos, 4 anos, a Toralex também decidiu por abrir um escritório no Brasil. E dentro de cada escritório no mundo, ela tem o propósito de atender com vendas locais, suporte na língua do país, do continente ali, e dá esse conforto para o cliente de comprar direto no seu próprio país. Alguma ideia dos nossos produtos, nossos produtos são todos focados para a indústria médica, a agricultura, a agricultura de precisão, a IoT. E um dos principais diferenciais que eu gosto de comentar é sobre o ciclo de vida. Todos os nossos produtos têm, no mínimo, 10 anos de garantia de compra do ciclo de vida, desde o lançamento desse produto. Então, o que você ganha com isso? Não tem nenhum perigo de você começar a desenvolver um produto e daqui 3, 4 anos esse produto sair do mercado. Então, é uma segurança maior, principalmente para os clientes que fazem equipamento médico, equipamentos que precisam de certificação, que demoram muito mais tempo. Todos os produtos têm garantia e rastreabilidade. Então, eu tenho um teste de fim de linha de cada módulo, então eu tenho garantia desse produto. Escalabilidade, quando eu falo de escalabilidade, eu comento sempre isso, é entre as famílias eu consigo mudar o módulo. Então, você consegue mudar a sua performance com diferentes módulos. Isso é bem interessante, porque você aproveita a placa base, trocando só o cérebro do produto ali. Alguns módulos eu tenho em temperatura industrial, para quem desenvolve algum produto que vai ficar embaixo do sol, isso é bem interessante. E tanto o Linux quanto o Windows Embedded Compact, a gente tem um desenvolvimento in-house. Para conseguir essa escalabilidade, todas essas qualidades que eu falei, a gente não necessariamente pega direto o VSP do fabricante e disponibiliza para vocês do jeito que veio. A gente precisa fazer todo um trabalho em casa para que dê esse conforto para o cliente. Ferramenta de suporte, a gente tem um suporte gratuito, não tem nenhum sentido eu te vender um módulo se eu não te der suporte, então eu preciso garantir que você vai ter sucesso, para mim ter sucesso. Então, o suporte, realmente o suporte é o nosso principal diferencial. Falando um pouco mais sobre as famílias de produto, a gente tem duas famílias, a família Colibri e a família Apales. A família Colibri, eu costumo dizer que é uma família mais baixo custo, com mais opções de escalabilidade. Ali eu tenho desde o VF50 até o IMX6 Quad. E são uma família baseada em um conector SOGIN, um conector bem barato. E é um form factor que a gente já existe há mais de 10 anos. Eu costumo dizer que para quem está vindo de um projeto de mim controlador para processadores ARM, é uma família que te atende muito bem e é super indicada. Já a família Apales é uma família um pouco mais robusta, com muito mais pinos, justamente para atender mais suporte a interfaces de multimídia e display, câmera e esse tipo de coisa. É uma família que já é mais voltada para alto desempenho, interfaces de alta velocidade e também com preço um pouco mais elevado, mas nada absurdo. E também já é o caminho contrário. Eu gosto de falar que se você tem um projeto com x86 e quer começar a mexer com ARM, é uma família que vai te atender bem legal, que já tem MSATA, gigabit Ethernet, algumas funcionalidades mais próximas de um PC normal. Eu falei dos módulos que a Toradex vende, vendem e a gente também fornece placas bases que podem ser vendidas como produto, ou seja, a placa base íris e a placa base viola e a placa base xsora não são placas para simplesmente você começar o desenvolvimento e pronto, você pode sim aplicá-las no seu produto e comprar elas em quantidade. E algumas outras placas, como a Evaluation Board e a Aster, são placas de desenvolvimento que você dá uma possibilidade maior, na hora de fazer a prototipação. Todas essas placas bases, eu tenho o esquemático aberto, então a gente encoraja os clientes também a fazer a própria placa base, se for interessante para o cliente, se às vezes as placas que a gente tem não suprem todas as funcionalidades que o cliente precisa, ele pode se basear nas nossas placas bases e fazer a própria placa base. E, como eu falei, você mantém a placa base, pode escolher diversos módulos da família escolhida para alimentar ali, para ser o processador da sua placa base. Você encontra todos esses esquemáticos no nosso site developer.toradex.com, é bem interessante você ir lá e conferir. Por último, falando ainda do developer.toradex.com, eu falei que a gente tem suporte gratuito, então não tem sentido eu ter suporte gratuito se eu ir responder sempre as mesmas dúvidas. Então, qual que é a ideia da Toradex? Se a gente tem algumas dúvidas recorrentes, a gente alimenta um site com bastante documentação, artigos explicando, para realmente te dar mais material para conseguir andar com as próprias pernas. Então, eu convido todos a entrar no site developer.toradex.com e fazer algumas buscas e ver o número de artigos que a gente tem lá. É uma rica quantidade de informações. A gente tem também o e-mail, suporte.arm.toradex.com, que cai para todos os nossos engenheiros aqui. E também o community da Toradex, que é um site aberto, onde sua dúvida é também pública para outros clientes. Então, você pode simplesmente entrar lá e ver se alguém já teve o mesmo problema. Eu vou passar agora para o Leonardo, que vai falar um pouco sobre o Yocto Project e vai fazer a parte prática com vocês. Eu agradeço a participação de todos vocês e aproveitem o webinar, que está bem legal e bem prático. Obrigado, Raul. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar dando uma visão geral sobre o Yocto. alguns aspectos mais técnicos, o que é o Yocto, etc. Mas vou tentar não me alongar muito nesse ponto. Então, vou passar pelos slides bem rápido até a parte prática. Basicamente, o que o Yocto não é? Ele não é uma distribuição de Linux embarcado. Ele é um sistema, é um ambiente completo, complexo, que te ajuda a construir uma distribuição personalizada. Ele é um projeto que surgiu a partir da Linux Foundation, é open source, e ele incorpora outros projetos junto com ele. Dentre os conceitos, existe o conceito de build system, que é basicamente todo o ambiente de desenvolvimento. Então, o que a gente vai estar mexendo aqui hoje é no build system da Toradex, que a Toradex proporciona para os seus clientes construírem suas distribuições de Linux embarcado. O Yocto tem ferramentas e metadados. Ferramentas são os gerenciadores de receita, que cuidam de toda a compilação, etc. E os metadados são as receitas em si, é o que vai ter dentro da tua imagem de Linux embarcado. Tem gente que perguntar, usa o Open Embedded ou o Yocto? O Open Embedded é utilizado pelo Yocto. Então, sempre que você está usando o Yocto, você também está usando o Open Embedded. E o POC, POC, as pessoas falam de diversas maneiras, ele é um build system de referência. Então, a Toradex, ela disponibiliza o próprio build system, mas os conceitos que são aplicados lá também são aplicados ao POC. Então, é uma coisa bem geral. Dentre as ferramentas, nós temos o Open Embedded, que eu já falei, o Bitbake, que é a ferramenta que lê as receitas e constrói tudo, gera a imagem, dentre outras ferramentas. Esse slide aqui é um tanto quanto importante, os metadados, eles são a maior parte do que vai importar para a gente. Eles incluem arquivos de configuração, logo no começo da parte prática. Nós vamos ver dois arquivos, local.conf e o bblayers.conf. Então, lembrem-se desses arquivos de configuração. Eles são definições globais e servem para qualquer receita que você vai criar, para qualquer imagem, qualquer distribuição de Linux que você vai fazer. As classes, elas lembram bibliotecas de programação. São basicamente trechos de receitas que vão ser usados em diversos lugares. E as receitas em si são as instruções para você fazer uma build. Qual o repositório Git, de onde você vai baixar o código fonte, quais são as flags, e em qual diretório você vai instalar os arquivos, se vai ter um arquivo de configuração ou não, dentre outros aspectos. Beleza? O ambiente de desenvolvimento do Iokta é esse, só para resumir aqui. Não vou entrar em detalhes em cada parte, mas o que está em marrom, ao redor do quadrado azul, são os metadados, são as receitas, as configurações de máquina, e as políticas da distribuição. Essa parte azul aí, basicamente, é o BitBake que toma conta dela. Ele baixa os códigos fonte, aplica patch, escompila tudo e gera os pacotes certinho. No nosso caso, vai gerar o IPK, que é esse aqui de baixo, que é gerenciado pelo APKG. E, por fim, vai ser gerada uma imagem, e barra ou um SDK, para desenvolver software, fazendo compilação cruzada. Existem alternativas ao Iokta Project. O objetivo do Abinar não é convencê-lo ao usuário do Iokta Project, é apresentar a ferramenta. Mas quais seriam as alternativas? Por exemplo, distribuições mainstream do Linux. Ubuntu, Debian, etc. Nós não gostamos muito dela, porque você acaba ficando preso a essa distribuição, é difícil de manter, não é otimizada para sistemas embarcados, etc. Embora estejam surgindo algumas distribuições focadas em sistemas embarcados. Android. Há um tempo atrás, se falava muito em Android embarcado, hoje em dia já não se fala mais tanto. Buildroot, que é um outro sistema de build, tem os seus benefícios, os prós e os contras, como são o Iokta. E por que usar o Iokta, no caso? Uma das vantagens é o fato de que os fabricantes de chips e de sistemas embarcados suportam. Por exemplo, a Toradex suporta, a NXP suporta, e diversos outros fabricantes. E a capacidade de configuração. Ele é uma ferramenta muito ampla, que não te prende. Ela possibilita que você faça muitas coisas, além de gerar a imagem. O build system da Toradex, ele basicamente tem algumas camadas, alguns layers aí. Por exemplo, ele é baseado na distribuição de Linux embarcado, chamada Anstrom, que é compatível com o Iokta, e usa o ambiente de desktop LXDE, que é construído em cima do X, do X11. Tem suporte às nossas próprias BSPs, inclusive. E as nossas versões tentam seguir as releases do Iokta. Então, nós estamos na 2.7 beta, que está andando junto com a morte. Então, está bem atualizado. Uma vez ou outra, a gente acaba pulando um lançamento do Iokta, mas está sempre bem de acordo. E os nossos códigos fontes estão todos disponíveis no Git da Toradex. Eu vou abrir um pouquinho aqui o Git da Toradex para vocês, darem uma olhadinha. Basicamente, nós temos aqui MetaToradex BSP, MetaLXDE, MetaToradex NXP, Tegra. E aqui é uma ferramenta chamada Repo, que serve para você baixar todos os repositórios usando só uma ferramenta. Então, ele é um gerenciador de Git ou de outros projetos, por assim dizer. Está certo? Voltando à nossa apresentação. As layers, as camadas que a Toradex usa e barra U disponibiliza são essas. Vou chamar a atenção para Open Embedded Core, que é uma camada do Iokta, que tem as principais receitas para você gerar uma distribuição mínima de Linux embarcado. E a MetaOpen Embedded, complementando ela. A MetaToradex NXP, que nós usamos especificamente para os processadores VMX e Vibrid da NXP. A MetaFreescale, tem bastante também coisas que a Freescale disponibiliza. E algumas outras ferramentas, por exemplo, MetaBrowser, MetaLXDE e MetaAngstron. Nós temos suporte para praticamente todos os nossos módulos. Você pode gerar uma imagem utilizando o Iokta, e MX6, e MX7 e Colibri VF, que são as da NXP. E tem três imagens principais. A que nós disponibilizamos no site, que chamamos de Pre-Build Image, é a Angstron LXDE Image. Ou seja, você pode pegar a Pre-Build Image como base para fazer o teu projeto. Então, é uma imagem que é testada e que é garantida pela Toradex e que você pode usar como base. A diferença dela para a console é só o fato de que a console não tem um ambiente de desktop ou LXDE. E tem também um layer para quem usa QT e quer instalar o QT no seu sistema embarcado. Recursos adicionais. Página do Iokta Project tem uma documentação muito extensa. Beleza? Essa página aqui. Iokta Project barra documentation. Tem um manual muito completo aqui que é enorme. Eu nem vou entrar em detalhes aqui. Até tirei a imagem de como o sistema funciona dele. E, basicamente, qualquer dúvida que você tiver é bem possível que você encontre a resposta aqui. Então, pesquisar e tentar dar uma lida nesse manual e saber o que existe nele é interessante. E o developer da Toradex que o Raul já falou. Daqui a pouco nós vamos olhar uma página dele. Beleza? só um minutinho, pessoal. Ah, aqui parece que a apresentação está com um pouco de delay. Então, às vezes o meu áudio pode chegar um pouco antes da imagem. Eu vou tentar falar um pouco mais pausado. Beleza? Mas vamos lá. Vamos por exemplo um prático. Basicamente, eu vou andar pelo Yocto, mostrar como é que você instala e fazer a build de um pacote até nós chegarmos em uma imagem bootável, uma imagem que pode ser descarregada no sistema embarcado. Para isso, eu vou acessar a minha máquina. Tem uma pasta aqui vazia. como vocês podem ver, o terminal está vazia. E o primeiro passo a seguir seria, no caso, acessar o developer no site do Dr. Alex e buscar aqui por Open Embedded. Aqui existem todas as dependências e pré-requisitos necessários para começar trabalhando com o Yocto. dependendo do seu sistema operacional vai ter algumas mudanças. Por exemplo, eu estou usando aqui o Ubuntu 16.04 e você também precisa ter o Git instalado e configurado. Lembrando que você precisa ter um ambiente Linux. desenvolvedores Windows não conseguem usar o Yocto Project. O primeiro passo seria criar um diretório e inicializar ele com todas as layers do Open Embedded. basicamente o que esse comando faz é pegar todos esses arquivos aqui. Lembra que eu entrei no Git e mostrei de onde eles vêm? Então, o comando do Repo basicamente ele inicializa o teu projeto com todos esses diretórios. De onde que vem a layer do Open Embedded Core, por exemplo? De onde vem a layer Meta-Angstrom? A layer do Linaro? Da Freescale? Tá certo? E agora nós temos aqui um diretório do Repo que não está inicializado. Então, nós precisamos sincronizar e ele vai baixar todos esses diretórios da internet. Isso aí vai tomar um tempinho. É por isso que eu já deixei preparado aqui um webinar parte 1. Tá legal? Basicamente, quando você acabar de baixar ainda não vai ter a pasta de build, vai ter a pasta export e a pasta layers. Então, o que nós temos aí dentro da pasta layers? Nós temos as nossas receitas. Meta-Angstrom, Meta-Freescale, Meta etc. layers, barra, Meta, Toradex, BSP Common. Por exemplo, nós temos receitas do kernel aqui ou temos receitas da BSP. São receitas específicas da Toradex que são incluídas aí nas nossas imagens. Tá certo? E para começar, nós precisamos exportar as variáveis de ambiente. Falar aonde é que está o cross-compilador e quais são as flags de otimização, etc. Tudo isso já gerenciado pelo Yocto por meio das configurações da Toradex. Por falar em configurações, o primeiro arquivo que eu quero mostrar para vocês é o localconf, tá certo? Que é o arquivo de configuração geral do sistema. Ele possui aqui, diz quantas tarefas o Yocto pode gerenciar ao mesmo tempo no teu computador, que depende, se você tem um quad-core, pode ser quatro ou oito, enfim. E você escolhe a máquina para a qual você quer construir a tua imagem. No caso aqui nós vamos usar Colibri MX6, mas se você quisesse fazer uma build por MX7 bastava selecionar Colibri MX7 ou pro Apales MX6 por exemplo. Não vou entrar em detalhes na receita inteira, mas tem aqui outra coisa interessante é o diretório de downloads. Se você tem mais de um projeto é legal usar a mesma pasta para todos, assim você não precisa ficar baixando o código fonte o tempo todo. Um outro variável interessante é essa aqui inherit você pode adicionar o rmwork o que isso faz? Depois que ele compila todos os códigos fonte ele deleta o código fonte e deixa só o arquivo compactado para economizar espaço só que às vezes você quer debugar o código fonte que ele baixou e ver se os patches foram aplicados corretamente nesse caso você comenta essa variável aqui por exemplo e aí ele não vai deletar os códigos fontes economiza mais espaço mais ajuda legal depois disso configurar a máquina se você quer fazer uma imagem igual a que a Toradex disponibiliza igual a nossa pre-build image é muito fácil basta digitar bitbake escolher a Armstrong LXDE image e ele vai começar a fazer tua build da primeira vez que você for realizar esse processo vai demorar umas 3 4 horas talvez mais talvez menos dependendo da tua máquina porque ele vai compilar tudo GCC Linaro e todas as dependências necessárias então da primeira vez que você executar esse comando tenha um pouco de paciência planeje planeje bem deixe para fazer durante a noite enquanto você está dormindo assim o teu PC não fica lento e você não perde muito tempo beleza essa aí é a parte 1 e o outro arquivo de configuração interessante que às vezes quando você vai criar a tua própria receita você vai precisar mexer fica no conf chama bblayers.conf conf barra bblayers.conf eu vou entrar nesse arquivo agora eu vou entrar nesse arquivo agora e aqui vocês podem ver todas as layers todas as camadas que estão sendo usadas pela nossa imagem por exemplo a meta open embedded ela adiciona meta networking meta gnome nós temos a meta lxde que é mantida pela toradex inclusive a toradex ela é participante oficial do yocto project devido às várias contribuições que nós fazemos tem as layers de bsp aqui enfim se você criasse a sua layer por exemplo você precisaria adicionar aqui top gear layers barra my layer tá certo a gente ainda não vai fazer isso só vai fazer isso na parte 2 do webinar na semana que vem é só para mostrar para vocês onde fica e porque volta e meia é recorrente precisar modificar este arquivo às vezes existem pacotes por exemplo quero colocar o python na minha imagem ou quero colocar o node.js ou quero colocar o apache e esse pacote tá incluso em duas layers e aí às vezes a pessoa fica pensando mas qual receita ele tá usando aqui eu coloquei ou a que tá lá na open embedded corp por exemplo é por isso existe uma questão aí de precedência e um jeito de ver isso é usar o comando bitbake layers show layers ele vai listar todas as layers todas as camadas e as precedências aqui no final de cada linha você pode ver que tem algumas que tá com a precedência 90 bem alto né e as outras estão com precedência 7 bem baixa essas que estão 90 são as da Toradex ou seja o que nós adicionamos na receita deve sobrescrever toda a base e é por isso que nós deixamos ela com uma prioridade maior então às vezes não sei de onde tá usando a receita que eu quero usa esse bitbake layers show layers e aí você vê a prioridade de cada uma delas vamos lá eu escolhi aqui um pacote pra gente começar fazendo uma build que é um pacote que às vezes dá um errinho ou outro por exemplo e às vezes a pessoa trava quando acontece um erro na hora de compilar de modificar sua distribuição então o que eu vou fazer é vou adicionar o Apache 2 o Apache web server na imagem padrão da Toradex Beleza então vamos achar ele primeiro primeira pergunta será que existe uma receita para construir o Apache não sei um lugar bom para procurar é aqui no site do Open Embedded basicamente joga no Google lá layers Open Embedded você vai cair nesse site e aqui na recipes basicamente você procura por exemplo o Apache legal eu sei que ele existe aqui tá certo isso aí já é bom para descobrir onde ele está aqui o que eu gosto de fazer é entrar no diretório que tem todas as receitas e buscar pelo nome dela então procurei aqui né find pelo nome Apache e achei essa .bb aqui ah outra coisa que dá para fazer é colocar o .bb no final aí ele só vai listar as receitas fica um pouco mais fácil tem três receitas relacionadas ao Apache que estão no Metal Open Embedded Metal Web Server Recipes HTTPD e elas são o Apache 2 nativo o Apache 2 para o sistema embarcado e o Apache Web Socket nós estamos interessados nessa aqui então vamos dar uma olhada nela no comecinho da receita tem uma descrição um sumário qual é a licença tem algumas que são open alguma coisa enfim essa aqui é a licença do próprio Apache as dependências ou seja outros pacotes que precisam ser instalados com ela ou pelo menos precisa fazer build não necessariamente precisa ser instalado mas para compilar o Apache são necessários o código fonte alguns patches arquivos de configuração e a descrição de como tudo isso vai ser instalado eu não vou entrar em grandes detalhes mas o conselho é o seguinte se você precisa adicionar um pacote que ainda não existe quer criar sua própria receita dá uma fuçada procura uma receita simples no Open Embedded copia e vai modificando parte do que já está pronto não precisa criar do zero isso também é legal você pode ter uma base e tem algumas funções por exemplo install append que são próprias do ambiente do Yocto então quando você coloca essa função dentro da receita o Yocto ele já sabe essa aqui é a do compile então é o que eu faço para compilar essa aqui é o que eu faço para instalar dentre outras isso aí se você tiver alguma dúvida dá uma procurada lá na documentação beleza sair da nossa receita voltar para o diretório de build e rodar o bitbake a parte 2 para fazer a nossa build vamos esperar um pouquinho por que demora esse começo ele tem que olhar todas as receitas ver se não tem nenhuma dependência nenhum conflito fazer um merge se você tiver um append e depois ele começa a fazer a receita eu escolhi a parte 2 agora porque vai dar um pequeno errinho que já mostra às vezes a gente começa a entender como eu busco o erro é onde está o erro e por que isso porque os erros do open emerge e do yoto do bitbake enfim da ferramenta eles geralmente são bastante grandes bastante verbosos esse aqui até pequeno mas tem alguns que são grandes e a pessoa acaba se desesperando então o esquema é achar a linha de ano certa para você ir atrás e corrigir aqui nós temos um erro que está escrito nothing provides a parte 2 está certo nothing provides então significa que não tem nenhuma layer que disponibiliza o Apache 2 mas nós sabemos que ela está aqui no meta web server do meta open embedded então vamos dar uma checada no conf bblayers.conf nós temos meta open embedded aqui vários mas não temos o meta web server então vamos adicioná-lo meta open embedded meta web server legal salvando o arquivo vou tentar fazer a build do Apache mais uma vez e agora em teoria é para o BeachBake encontrar essa receita uma dica aí também se você executar o comando bitbake traço s ele vai listar só os pacotes que estão incluídos nas layers então às vezes se você quer saber quais pacotes que já estão disponíveis você executa esse comando e aí sabe se você precisa adicionar alguma coisa no bblayers.conf ou não vou esperar rapidinho aqui ele já acaba de fazer o parse e agora foi começou a fazer a build e executar as tasks no caso aqui eu já deixei tudo preparadinho para funcionar beleza então ele executar aí sem problema vamos para a parte 2 eu só estou mudando de pasta aqui porque como demora muito para compilar eu deixei pedaços do webinar compilados em pastas diferentes beleza mas vamos abstrair isso e imaginar que está tudo sendo feito na mesma pasta depois disso onde está a nossa receita já esqueci vamos lá layers apache.tv 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 está aqui se você der uma olhada aqui no código fonte do apache ele está apontando para apache.org barra dist barra httpd e substituindo pelo número do pacote então se a gente vier aqui no site do apache nós vamos encontrar o httpd 2.4.25 2.2.32 beleza 4.25 e aqui o nosso pacote se a gente sair da receita é o 2.4.23 beleza no site é o 25 na receita é o 23 se for fazer um build ele vai substituir aqui pelo número e vai dar erro na hora de baixar como já está baixado aqui ele não deu erro mas ele daria um erro no caso e e por exemplo como corrigir isso no caso né então nesse caso específico e algo que você pode abstrair para qualquer receita que estiver dando um palco parecido com esse é buscar a release que você quer a release própria daquela receita ah por que que eu não mudo aqui e coloco logo 2.4.25 porque tem um monte de patch e pode ser que algum desses desses patches aí acabe quebrando então é melhor achar a release mais antiga que aqui nesse caso ela fica em arquive.apache.org barra dist barra httpd você usa 2.4.23 legal httpd 2.4.23 está aqui então a gente sabe que esse é o site correto legal e agora sim se nós fizermos um bit to break a parte 2 ele vai conseguir fazer a build até o final porque ele já baixou o pacote certinho aqui é bem rápido porque eu já fiz essa build antes então ele basicamente só está fazendo um check não precisa compilar muitos pacotes e tal aquela coisa da primeira vez demora um pouco e também por isso que é bom da primeira vez fazer a build de uma imagem completa por exemplo da angstrom traço lxde que aí você já compila a maioria dos pacotes possíveis e dali pra frente você não vai gastar muito tempo fazendo um monte de coisa aqui eu copiei o diretório então ele deu alguns problemas isso aí vai acabar acontecendo se você der um ctrl ctrl e eu fiz webinar pt1 pra webinar pt2 aí no caso pra corrigir isso aí eu teria que apagar diversos arquivos do deploy então só voltando aqui pra gente não se perder na nossa pasta do yocto nós temos um arquivo um diretório de build onde ele baixa os códigos fontes e compila o diretório dos layers e um diretório chamado deploy que é onde ele vai colocar os arquivos no formato de instalador e as imagens aqui nós temos um ipk então se a gente dá uma olhada no deploy barra ipk nós temos vários pacotes aqui para a arquitetura alvo né para o nosso colibri imx6 isso aqui quando eu copiei o pacote ele tentou reinstalar e viu que esses arquivos todos já existiam então teria que apagar todos eles pra fazer funcionar aí deu certo beleza baixamos baixamos ajustamos tudo e viemos para a parte 3 a parte 3 aqui no ipk nós podemos procurar o apache 2 ver se ele está instalado instalado não ver se foi gerado o pacote dele e aqui nós temos apache 2 apache 2 dev apache 2 doc scripts e debug o que vai para a placa é esse aqui o dev se nós gerarmos uma sdk ele vai ter todos os headers e ele vai parar na sdk assim como o doc talvez o debug enfim esses aqui é o mais importante o que a gente foca nele e agora compilei a parte 2 sei que ele está funcionando quero adicionar na imagem como fazer isso então só mais uma vez exportar o ambiente aqui tá certo estamos na pasta webinar pt3 agora na última parte do webinar no diretório de build existem alguns jeitos de adicionar o pacote na imagem e o mais simples dele é editar o arquivo conf local conf vou dar um page down até o final do arquivo tá certo e vou adicionar uma linha aqui image install append e colocar aqui apache 2 beleza isso é o suficiente pra quando eu for fazer bitbake angstrom lxde image ele adicionar o apache na imagem legal isso aqui é bom antes de mostrar a imagem compilada qual seriam os outros jeitos de adicionar o apache 2 um deles seria criar a tua própria layer seria fazer aqui por exemplo meta minha empresa meta recipes apache angstrom traço lxde ponto bb append fazer um append na receita principal do angstrom adicionando esse é um jeito legal porque você pode manter você deixa a tua layer o teu meta minha empresa separado da build e você nunca vai perder isso vai guardar aí no teu servidor no teu github no teu bitbucket e vai ser muito mais fácil de manter já o arquivo de configuração acaba mudando o tempo todo ou você pode adicionar na própria receita do angstrom tá certo se a gente for aqui na pasta layers e procurar por ela angstrom.bb temos aqui angstrom lxde image tá certo e aqui tem a imagem personalizada para cada módulo apalese mx6 colibri mx6 colibri mx7 etc não vou entrar em detalhes nela porque é muita coisa e pouco tempo tá certo passando o olho aqui dá para ver que tem vários plugins do gstreamer sendo adicionados e aqui nós temos olha só que legal opa imaginstall apende mx6 então pacotes que só serão adicionados nos módulos imx6 pacotes que só vão para o módulo imx7 ou para o vf então é possível fazer essa separação também se você tiver vários módulos e aqui está a variável inicial imaginstall então a gente estava adicionando o Apache 2 nessa variável daria também para fazer aqui Apache 2 esse não é o jeito mais legal porque se for lançada uma nova versão dessa recipe não vai estar lá o Apache 2 você vai ter que dar um merge e enfim pesadelo para manter mas também é possível e agora nos últimos 5 minutinhos antes de abrir para as perguntas e respostas eu vou entrar aqui na pasta com a imagem já compilada webinar yokto dá um export aqui está certo então essa pasta assim como as outras tem build deploy layers se eu fizer um tree menos l aqui opa agora tem bastante coisa vamos lá está vendo que ok não ficou tão legal quanto eu queria se eu der um tree tem o layers mesma coisa tem o diretório de build mesma coisa só que no deploy além do IPK tem images e tem SDK aqui como gerar SDK bitbake menos c populate SDK e o nome da imagem deixa eu buscar ela aqui angstromlxdeimage isso aí já era o SDK beleza e a própria imagem quando você fez o próprio bitbake normal ela ficou no diretório aqui do deploy então vamos dar uma olhadinha nele deploy images temos só uma pasta pro colibri mx6 e dentro dela temos vários binários aqui e arquivos compactados etc temos o root file system temos o que mais aqui temos o boot que é o bootloader temos o kernel e temos as device trees que são aí os mais importantes tudo isso está empacotado aqui nesse arquivo .tar.bz2 tem dois arquivos com datas diferentes um foi criado num dia e outro foi criado no outro eu já descompactei ele aqui pra gente se nós dermos uma olhada aqui cd deploy images colibri mx6 basicamente é o que tem aqui dentro tem um script pra gerar um sd card e colocar a imagem na placa tem o arquivo de binários que é onde está a device tree e o kernel e tem o rootfs legal se eu entrar aqui em rootfs tem que fazer consulto por causa das permissões nós temos aqui a parte dos serviços temos o binário temos o o a parte dois as configurações a biblioteca e tal e tudo que você precisa pra rodar o apache na placa no caso eu já flechei o módulo só pra recapitular tudo isso aqui é específico da Toradex por quê? porque depende do hardware o modo como você vai colocar a imagem lá mas voltando aqui pro nosso módulo eu acessei ele via via serial e nós podemos ver aqui que tem o colômbio da parte control que indica aqui que o nosso servidor httpd já está rodando beleza eu nem sei se tem alguma a placa não está na internet mas no caso ele abriria uma placa hello world se você entrasse pelo browser no endereço dele bom pessoal eu acho que é isso aí a visão geral semana que vem tem um pouco mais aí ver como criar uma layer e entrar um pouquinho mais a fundo espero que vocês tenham gostado e agora nós temos aí 10 minutinhos pra perguntas e respostas que podemos até dar uma estendida aí pra 10, 12 minutinhos se tiver bastante pergunta muito obrigado e vamos lá vamos ver se tem alguma coisa aí tem uma pergunta interessante aqui pra que serve a SDK beleza basicamente a SDK ela serve pra você fazer compilação cruzada de pacotes ou seja a SDK é um conjunto de ferramentas que vai ficar no teu computador de desenvolvimento vai ter lá o GCC vai ter o root file system do teu sistema com todas as bibliotecas inclusas e vai te possibilitar fazer a compilação cruzada aí a pessoa pode perguntar tá bom Leonardo mas eu não posso usar a tooltendolinaro pra fazer isso né ele já tem GCC e tem um root file system base lá poder você até pode até certo ponto se a tooltendolinaro se o root file system de exemplo não tiver por exemplo os cabeçalhos do Apache do Apache você não ia conseguir fazer uma compilação cruzada usando os headers dele eu não sei porque alguém precisaria fazer isso mas você pode personalizar toda a tua imagem talvez algum pacote mais simples algum pacote pulse áudio ou não sei alguma coisa do Python enfim algum pacote que você precisasse do SDK ok tem algumas pessoas perguntando como passar essa imagem pra placa pra gente simplificar aqui e poder responder outras perguntas o Raul tá colocando uns links aí no chat que mostram os outros webinars dele onde ele já mostrou como fazer isso ele descreve em bastante detalhes e o procedimento é o mesmo você vai usar basicamente esse script aqui update.sh pra gerar o SD Card e flechar na placa mais detalhes consulte aí o chat e e dê uma olhadinha no outro webinar que explica bem bem explicadinho legal tem uma pergunta aqui sobre posso customizar uma imagem usando o Debian né porque a Tradex usa bastante o Armstrong e assim dando uma visão geral a primeira coisa é olhando para uma Raspberry Pi que usa lá o Raspbian é um sistema baseado no Debian só que é pronta como se você estivesse instalando Ubuntu na tua máquina vai vir um monte de pacote vai ter um root file system grande não vai ser otimizada talvez nem rode alguns módulos de mais baixo custo que tem que são voltados aí a tarefas de automação e que não foram feitos para você ter uma distribuição quase que desktop né o Debian coloca um monte de coisa lá para o cara sair usando sem se preocupar com o consumo de energia com a otimização da imagem com manter a imagem por longo do tempo essa é a primeira coisa a segunda coisa é você usar o MetaDebian para criar a tua distribuição aí baseada em Debian né eu sei que existe o MetaDebian nunca tentei usar vai funcionar? vai uma hora vai funcionar a questão é a Toradex ela não não mantém essa imagem né ou seja ela não não te dá uma pre-build de imagem que nem a do Armstrong ou seja pode ser que deu um monte de problema no meio você vai ter que trilhar o caminho das pedras e também você pode procurar uma imagem pronta e tentar colocar o root file system dessa imagem com o nosso kernel e o nosso boot e aí também né fica a cargo do do que o cliente achar melhor só que ele não vai ter o suporte tão grande né aquela garantia é geralmente quem procura usar o Debian é por questões de como é que eu vou dizer já tem um programa pronto já tem uma aplicação que roda no Debian quer usar o Debian mas se você tem o Yocto na mão é muito fácil fazer uma cross compilação e o suporte tá aqui pra te ajudar em qualquer coisa que você quiser então mesmo se você estiver tentando por conta própria fazer até o MetaDebian funcionar e tirar uma dúvida ou outra né manda pra gente e a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira possível uma pergunta que é muito interessante porque ela ela vai bem na linha do que a gente quer que os clientes que a gente gostaria que os clientes fizessem que é deixar a imagem enxuta como é que eu removo pacotes né da imagem padrão você pode ir por exemplo lá no localconf e assim como tem a variável image install append tem a image install remove eu não lembro exatamente se é image install mas mas se você procurar em algum lugar aqui no no manual você vai achar remove layer distro remove diversas variáveis aí que que podem ser usadas pra você remover pacotes de uma imagem tá tem que dar uma procuradinha aqui mas eu tenho quase certeza que uma delas é image install underline remove bom beleza é acho que vocês estão me ouvindo né tá me ouvindo bem legal tem uma pergunta aqui se existe imagem padrão da Toradex e uma imagem que você não tem que se preocupar com build system existem sim a gente comentou aqui no no próprio developer se você colocar flashing e o nome do seu módulo colibri vf colibri mx6 você vai ser encaminhado no processo de como fazer o flash da imagem eu também compartilhei no chat dois webinars que eu fiz explicando isso e fazendo esse flash na na própria placa aqui ao vivo então dá uma conferida nos dois webinars do nosso site se você entrar aqui o leo abre o site do toradex.com entra no toradex.com nome do developer mostra onde está todos os webinars porque tem bastante conteúdo em português que realmente ajuda tem um explicando como começar os primeiros passos com o límite embarcado que ensina justamente a flechar as imagens e tem um explicando como começar uma aplicação tanto em C quanto em C++ e aí envolve também SDK envolve bastante eu explico bastante esses dois assuntos então põe no toradex.com e mostra onde entra lá aí ó vem notícias e eventos lá no canto direito e webinars tá meio escondido aqui mas eu acho até que a gente precisava mudar aqui arquivados ó tem todos os webinars tá na segunda aba ali em breve arquivados aqui achou arquivado ainda? ah peraí mostra onde está arquivados ali ó põe o mouse em cima do arquivados de onde você clicou tá bem lento aqui bom aí em arquivados você vê todos os webinars e aí esses dois os primeiros passos com o Linux embarcado parte 1 e parte 2 são os que ajudam bastante nessa parte vou ver se tem mais alguma pergunta aqui e a gente tá próximo a se encerrar já mas aproveitem e mandem suas perguntas ah tem uma outra pergunta sobre build root qual a diferença de build root ou você sabe responder de primeira e não eu confesso que eu não tenho muita experiência com o build root vou passar a voz para o Léo aqui e ver se ele responde melhor eu também não sei em profundidade o build root ele é um ambiente que você usa um sistema de configuração bem parecido com a configuração do kernel e tal para adicionar remover pacotes pelo que o pessoal que usa fala ele é bem mais simples para começar demora um pouco menos para você gerar a imagem pela primeira vez só que não te dá toda a flexibilidade que o IoT te dá para fazer coisas como gerenciar os pacotes baixar pacote pronto algumas coisas assim eu acho que é melhor para ter certeza de tudo fazer uma pesquisa Google ou procurar alguém que usa build root para completando o que o Léo falou na verdade o build root open embedded ou iOcto são basicamente a mesma coisa são ferramentas para gerar uma distribuição Linux de fato existem algumas pessoas que preferem build root e algumas que preferem o iOcto open embedded eu acho que uma das eu não sei como é que está o build root mas eu sei que no iOcto a variedade de pacotes de Raspis que o Apache 2 lá que o Léo adicionou eu sei que a variedade de opções eu não sei se é maior mas eu chutaria que sim então acho que é mais preferência mesmo gostar disso ah e tem também a gente ver qual o build system que o fabricante do chip suporta por exemplo a NXP até onde eu sei o suporte é dentro do iOcto então eu não sei se dentro do build system como isso está então é muito importante saber como ficar o suporte da sua arquitetura que você vai usar dentro do build system já chegou agora uma grande quantidade de perguntas que vamos tentar responder ainda a live aqui legal o Fabiano aqui confirmou o que a gente está falando acho que é exatamente isso Léo vamos finalizar vamos fechar vem que vamos falar aqui bom galera eu queria agradecer a participação de todos eu ainda se alguém tiver alguma dúvida ou tiver intenção de usar nossos módulos entra no nosso site pede uma apotação por brasil arroba toradex.com ou se tiver alguma dúvida ainda já é cliente e tiver alguma dúvida suporte suporte.arm arroba toradex.com ou suporte arroba toradex.com suporte em inglês com dois p's com T mudo eu agradeço a presença de todos a gente teve uma audiência boa e Léo quer agradecer eu queria agradecer e lembrar para vocês que semana que vem a gente vai um pouco mais a fundo porque em uma hora é difícil em duas horas é difícil mas semana que vem a gente vai tentar aprofundar criar uma layer e fazer uma integração customizar mesmo uma receita legal uma coisa legal é se vocês sentem alguma necessidade de algum webinar sobre algum assunto a gente está fazendo bastante webinar em português mas se você tiver alguma dúvida específica manda sugestão para a gente escreve para brasil arroba toradex.com com sugestão de temas que vocês querem que a gente aborde aqui a gente está fazendo com temas que a gente sabe que tem a turma tem dúvida mas nem sempre já está acabando os temas e se tem alguma coisa que realmente vocês têm dúvida por favor escreve para a gente uma sugestão e mais uma vez obrigado a gente termina por aqui e uma boa tarde para todos e uma boa tarde e uma boa tarde e uma boa tarde e uma boa tarde